Como é que lida, não lida, tão cuidando da minha vida Contando várias mentiras e o porquê já sabemos Nós tamo desenvolvendo, não querem ver crescimento De quem brotou ontem mesmo Ontem mesmo, ontem mesmo Ontem mesmo e to aqui, represento as Nami Respeitando, aprendendo com quem veio antes de mim Vão ter que me engolir, dar like, me ver por aí Porque gente como você tem que babar pra conseguir Fala, fala e nada faz, como é que Me larga, se atrasa demais, como é que Não meque, não meque, meque, então tonteia Me rodeia e tá sempre atrás, como é que Me larga, se atrasa demais, como é que Não meque, não meque, meque, então tonteia Colar não quer, quer é atrasar os planos Achando que atrapalha a trama, de quem trama Ameliana, são irmãos, são irmãs Fake, nós saca de longe, não se esconde Intenção, no aperto do passo ou da mão Que Deus me livre, fofoca, mas quem sufoca Não nota, querem as nota Tá de rec, vacilação, nós anota Brota, 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 brota com disposição Triplicada pra bater de frente, comigo e com os irmão Fala, fala e nada faz, como é que Me larga, se atrasa demais, como é que Não meque, não meque, meque, então tonteia Então tonteia Me rodeia e tá sempre atrás, como é que Me larga, se atrasa demais, como é que Não meque, não meque, meque, então tonteia Então tonteia Tchau.